Gravando, vai. Pode ir falando. Bom, era por volta das 10 horas e 45 minutos da manhã desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2013, quando aconteceu uma batida entre dois veículos aqui na rua Solano de Lucena, próximo à delegacia de polícia civil aqui na cidade de Patos. As informações dão conta de que um caminhão boiadeiro carregado de gado, ele estava vindo no sentido catedral, centro, quando essa saveiro de placa OFY 8620 de João Pessoa, Paraíba, freou bruscamente na frente do caminhão e segundo o motorista do caminhão, sem haver possibilidade de brecar o caminhão, acabou batendo na traseira da saveiro. Houve um princípio de tumulto, de confusão entre os motoristas de ambos os veículos aqui no local e o que chama a atenção é que o local é próximo à delegacia civil aqui do centro e até esse momento não compareceu nem o trânsito, nem o PP Tram, nem a ST Trânsito, nem ninguém aqui mesmo da delegacia para resolver esse tumulto, que se formou aqui no centro da cidade de Patos com essa batida que houve agora há pouco, volta das 10 horas e 45 minutos aqui próximo ao posto Paizão no centro de Patos. O motorista do caminhão disse que estava certo, se retirou do local, segundo ele estava indo com destino à Campina Grande, não podia ficar com o gado parado aqui no centro da cidade. Os outros dois veículos ainda permanecem aqui aguardando o trânsito para fazer a perícia, mas o motorista da saveiro disse que mandou o veículo acompanhar o caminhão e que provavelmente vai abordá-lo, porque segundo ele, ele também está certo. Vamos ver no que vai dar.